Oi gente, tô de volta e com um assunto muito legal. Hoje eu vim falar sobre a jornada de saúde do paciente desde o seu primeiro momento na Plane. Então, como funciona? Quando o paciente chega para a sua equipe de saúde, ele constrói junto dela uma jornada de saúde personalizada. E por que personalizada? Porque além de ser feito para ela, é feito de acordo com as suas necessidades. E sempre focando o bem-estar e a qualidade de vida. Porque afinal de contas, é isso que a Plane sempre deseja despertar em todo mundo. A conscientização da saúde para buscar uma qualidade de vida cada vez melhor.